Uma das festas de Réveillon mais famosas do mundo pela queima de fogos em plena orna foi silenciosa, em plena orla. Acessos às praias bloqueados para carros, nada de evento à beira-mar. Mesmo assim, alguns pontos do Rio de Janeiro tiveram aglomerações. Uma Copacabana cercada. Ao todo foram montados 23 bloqueios para controlar o acesso à praia. Na orla, o policiamento foi reforçado. Viaturas, até mesmo no calçadão. Nos quiosques, nada de música. Essa família sabia das restrições, mas decidiu deixar São Paulo e passar a virada no Rio. Não planejamos, resolvemos de última hora, pegamos o carro e viemos. Eu estou gostando porque não está tão cheio, embora o único que é ruim não tenha a queima de fogos. Mas o lugar é lindo e a gente está aproveitando dentro da medida do possível. No vai e vem do calçadão, muita gente desrespeitou o decreto da Prefeitura do Rio e deixou a máscara de lado. E como o silêncio nas areias parecia incomodar, teve gente que levou o próprio equipamento de som. Meia-noite em Copacabana e o que se vê é simplesmente inédito. A Avenida Atlântica praticamente vazia. Os cariocas e turistas que vieram à Orla experimentaram um Réveillon bem diferente. Espero abraçar familiares que vieram comigo. E só de estar perto do mar, agradecer a Deus por esse ano, por a gente estar vivo, porque é um ano tão difícil. Só de ter vida já é de gratidão. A queima de fogos não estava autorizada. Mesmo assim, alguns prédios residenciais promoveram pequenos shows pirotécnicos. Em Ipanema, também na Zona Sul, foi visto um único ponto de aglomeração. Na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, o pier estava escuro e vazio. A aglomeração apenas na altura do Posto 5. Mas nada comparado ao recreio dos bandeirantes, onde nem mesmo a fiscalização foi capaz de conter a multidão.